A estrada solar, ou fotovoltaica, tem uma extensão de mil metros. Ao todo, são 2.800 metros quadrados de módulos fotovoltaicos. Ela foi preparada para receber qualquer tipo de veículo. O módulo fotovoltaico utilizado na estrada é feito a partir do encapsulamento das células fotovoltaicas policristalinas em uma resina especial. A estrada é feita a partir de uma laje, uma fundação, e por cima desta laje é colada os módulos fotovoltaicos. São literalmente colados na estrada. Após a colagem das placas, é feita toda a infraestrutura de cabeamento que é levada até os inversores. Temos um muro de concreto onde está abrigado todos os inversores, as proteções e também é o local que se faz a conexão com a rede elétrica. Em termos de potência local, a estrada foi projetada para produzir diariamente 790 kWh.